Cantora gospel Rose Nascimento separa após quase 40 anos de casamento. A artista e o pastor, que juntos lideravam a igreja no Rio de Janeiro, surpreenderam fiéis com o fim da união. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Calisângela Mendes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste momento, eu venho compartilhar com vocês notícias do mundo cristão e estaremos falando sobre a separação da cantora Rose Nascimento. Antes de estar trazendo mais detalhes para vocês, eu peço para você garantir o joinha para mim neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho se você é novo por aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos conferir esta informação. A cantora gospel Rose Nascimento surpreendeu seus seguidores com o anúncio de sua suposta separação do pastor João Azeredo, com quem esteve casada por 38 anos. O casal conhecido por sua liderança na igreja evangélica Deus do Impossível, em Campo Grande, Rio de Janeiro, decidiu seguir caminhos diferentes. Conforme revelou o portal Ufo Chico Gospel, Rose, que já vendeu mais de nove milhões de discos ao longo de sua carreira, apagou todas as fotos ao lado de João Azeredo, de suas redes sociais. Além disso, a cantora e o pastor não se seguem mais nas plataformas, o que reforça os rumores de separação. A atitude chamou a atenção dos fãs e levantou questionamentos sobre o que teria levado o fim do relacionamento. A separação pegou muitos de surpresa, especialmente dentro da comunidade evangélica, onde Rose e João eram vistos como um casal exemplar e sólido. Eles sempre estiveram à frente da IED, ministério que fundaram juntos e que se tornou um importante ponto de referência para muitos fiéis. No entanto, ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre os motivos que levaram ao rompimento. Até o momento, nem Rose Nascimento, nem João Azeredo fizeram declarações públicas sobre o fim do casamento, preferindo manter o silêncio em relação ao assunto. Os fãs, embora chocados, continuam a apoiar a cantora, que segue sendo uma figura influente na música gospel. A expectativa agora é sobre como ambos seguirão suas vidas e ministérios de forma independente após quase quatro décadas de união. Então, gente, essa era a informação que eu venho compartilhar com vocês. É lógico que ninguém se alegra com a separação, com o divórcio. E, nesse caso, ainda não sabemos o motivo da separação do casal Rose e João. Mas eles sabem, eles sabem o que eles vêm passando. Às vezes, as pessoas veem a vida, quem não está dentro da relação, vê de uma forma, ou às vezes o casal não deixa transparecer situações que não estão legais. Mas só eles sabem o motivo. Nós, como casal cristão, buscamos sempre trabalhar com a restauração do relacionamento, do casamento. Eu não sei o que levou esse casal à separação, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo. Se for da vontade do Senhor Jesus, vai haver restauração desta união. E se não for da vontade do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada um, guiando os passos de cada um, e que possam ter levado boas experiências da convivência ao longo desses anos, como casal. E é isso, minha gente. Essa era a informação. Orem pela Rose, orem pelo João, para que Deus possa estar dando direcionamento a cada um deles. Que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Fiquem todos com Deus.